Hora de Divino Design E quando a gente fala em Divino Design A gente fala muito mais do que uma loja A gente fala de um estilo de vida, não é, guris? Eu acho que isso dá pra classificar assim, não é? Acho que sim, acho que é uma boa definição, né, Carmen? Porque a gente acredita que a gente não venda só móveis, sabe? Só objetos de decoração A gente vende o bem-estar, a alegria A gente fica muito satisfeito quando os nossos clientes voltam E nos agradecem e expressam a sua alegria Porque a gente tá num espaço mais precioso deles Que é a casa, é o lar, né? Que é o nosso refúgio, né, guris? É tudo de bom, né? E hoje a gente vai falar de como deixar o seu refúgio mais lindo pro final do ano E com preços assim, ó, imbatíveis Essa parceria que a gente fez com essa fábrica Tá dando ótimos frutos Pelo design, pelo conforto Qualidade E o preço que é imbatível, né? Pois é, a gente vai falar de estofados Em especial esse aqui, não é, Wagner? Sim O Divino Design é referência quando a gente fala em estofados Porque vocês... É um grande carro-chefe de vocês aqui da loja, não é? E as pessoas que precisam num estofado, com certeza, sempre vêm primeiro na Divino Design Acho que a gente tem todas as variedades, né, Carmin? Estilos E nós trabalhamos com fábrica que são realmente nossas parceiras Então, a gente consegue modular tamanhos, cores, tecidos Ah, bota mais alguma coisa, tira... Isso, claro Acho que é isso, acho que o Wagner podia mostrar assim, ó Pois é A gama de tecidos que a gente tem para esse modelo Tem desde os vingulos, vingulos... Pois é, em especial esse modelo, Wagner Antes, vamos descrever um pouquinho ele Primeiro, tô vendo que ele é super confortável Sim Eu não preciso nem falar A gente tá sentindo, o toque dele é maravilhoso Esse tecido tá bárbaro Tá lindo, né? É um tecido que combina com tudo É, esse aqui, no caso, é a pronta entrega Esse que está na loja Se o cliente quiser levar, é pronta entrega Se o cliente quiser Se ele quiser, no outro tecido ou na outra textura, outra cor Tem essa infinidade pra ele escolher Daí a entrega é feita quando? A entrega pra essa fábrica tá acontecendo no finalzinho de janeiro Que agora é o período de recesso das fábricas Então demora um pouquinho mais É um período atípico, né? Mas em geral é 30 dias pra entrega dos produtos Perfeito E, Giovanni, esse estofado especial tem preço muito bacana, né? Eu acho que vale a pena a gente mostrar assim Ele é um sofá com pílum O pílum tá super em alta, né? Então ele é mega confortável Ele vem duas almofadas soltas Eu amo almofadas soltas, pessoal Porque prestem muita atenção nisso Tu consegue modular Então, assim, tu te encosta no sofá E a almofada, ela vai modular conforme a tua postura E quando tu usa ela do lado Do outro dia tu vira do outro Parece que o sofá tá novo Tanto consegue ter um maior período de conservação Com certeza Acompanha mais essas duas laterais, né? E ele é todo reto, né? Carme, assim, ó É um sofá com o braço reto O encosto dele é todo reto Ele é bem contemporâneo Pra quem gosta de linhas mais modernas, né? Esse sofá, nós estamos com uma parceria 50% de desconto, por exemplo Essa é uma peça que vai sair R$ 1.990 Ah! De R$ 3.000 E isso tem que ser a lista? Não, pode vir aqui conversar Acho que essa é uma característica da Divino A cada venda é uma negociação A gente é aberto a conversar Essa fábrica, né? A Wagner renovou agora Já pro ano que vem Já pra 2020 Então, a gente vai ter preços imbatíveis Então, um sofá com essa qualidade Todo com mola, bonel Que é a mola de colchão Mais percinta por R$ 1.900 Não, a gente percebe o conforto dele Ele aconchega, né? E as cores, Wagner? O que a gente teria à disposição? Tem uma infinidade de possibilidades Desde a parte dos linhos, dos veludos Que estão super em alta também, né? Toques mais aveludados Tem da parte de P.U.s também Tem o tecido animale Pra quem tem gatinho também Então, tem A todos os gostos A todos os gostos Com entrega pra 30 dias E tem também O couro Se o cliente quer fazer couro também Essa fábrica atende couro natural E claro Esse é um preço É legal a gente falar Pode ter umas pequenas variações Dependendo do tecido Daqui a pouco eu quero ele todo em couro Vai ser outro valor É humanamente impossível Fazer esse valor Por exemplo, esse tecido que tu falou, né? É um tecido chique Não, eu achei ele incrível É um linho Ele parece um linho Mas ele é um poliéster Então ele tem muito mais resistência Que o linho E o preço dele Meu Deus E ele já sai impermeabilizado daqui? A gente pode também já entregar Impermeabilizado A gente também tem hoje esse trabalho Que a gente A empresa que é a nossa parceira Faz com o teflon Então não altera toque Não fica como plastificado Feio, né? Então eu acho que Tu só vai perceber Se tu derrubar uma garrafa de água É, porque vai toçar E vai escorrer, né? É isso aí A de Vilo tem além Claro, dos estofados Tem tudo pra deixar a casa mais bonita Mais aconchegante Objetos Poltronas Salas de jantar maravilhosas Tudo que a gente precisa Pra dar aquele complemento, não é? Pufs Sim Estão muito fortes nos puffs também Pufs, poltronas Toda a linha de mesa Cadeira Chases E Carmen Deixar claro Para os nossos clientes E futuros clientes Nós entregamos no litoral Orcem aqui Porque vale muito, muito a pena Quem compara o nosso preço Com o litoral Mesmo com o frete Acaba ficando muito satisfeito O preço da Divina em batismo, não é? Sim E além disso A Divina está localizada Num dos melhores pontos Aqui de Porto Alegre Que é na Anitta Garibaldi Número 699 Tem estacionamento Tem muita coisa linda Pra gente olhar Sim Não é? Aqui a gente entra e se perde É verdade Não é? E é impressionante assim, gente Cada vez que a gente coloca Um stories Da Divina E eu com vocês Como a gente tem Um retorno das pessoas Dizendo como eu gosto Desses guris Eles são maravilhosos Não é? Então Isso deixa a gente super feliz É verdade É verdade Isso é um ótimo retorno É Então a Divina espera por você De segunda a sábado Aqui na Anitta Garibaldi É verdade